Olá pessoal. Primeira casa do ponto lá na... Amanhã na altura até o fundo estamos mandando ver a porta, com drogas. Eu falo porque o tr��ce reseo é uma da faca de casa, porque do andar é o isolador, e foi o que eu собствен Haven como você chama ... Estamos bem gostando de fazer o que é? ... E não sei à minha fala da pele. Por favor estive a avançar com Exactly. ... Você quer ver quando estava fazendo 바 indifferenthas, vamos andar, entãoiere... Obrigado. 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 O objetivo é acabar este OVP para o carro tem de falar, o carro tem de falar, ele pode só dizer alá, obrigado, mas é tudo, vocês têm aqui um dia, boa noite, não, não é agora, é mesmo aqui a cinquenta, como é que vocês têm de falar? Agora temos razão, porque, estúdios, hoje, nós temos que ter gente como, é agora, devemos fazer assim, depois há alguém que diz, ah não, é assim, depois discutas, vai a decisão, depois não sei o que isso, e o projeto arrasta-se, nunca tem, não é, estamos aqui, tanto acabas por meses de ver, perdem-te meses e anos de ver, e temos a discutir. O que é que vai fazer já está fora de uma maneira de tempo, mas pode ter um instante, se precisar de uma vermelha. Então, as pessoas gostaram, o que é que eles faziam? Depois, porque eles tinham esse limão, aí com a terripana estava lá. Mas, vamos começar de uma semana, o que é que eles têm que fazer? Então, a gente está indo a fazer isso. Vocês são malucos! O que é que tem a fazer? É isto que é para fazer. Os gajos é aqui, não é, não é, não é. Fomos, tivemos que, da segunda missão, tivemos que ir para o sul. Os ângulos não estavam preparados para levar as cenas. Uma semana, por baixo não se tornaram assim. Por baixo não se tornaram assim. Uma semana a montar umas cenas, umas graças para meter as mochilas. Tudo que amas para o sul. Mas é desenfiscar. Os homens não fazem isso, não acho. Não, 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 não. Não, não, não. As coisas é assim para desenfiscar. Merdas e ferros. Não, 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 não. Não, 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 não. A Nath fez questão de que a gente estiver no começo, porque na altura era eu estava comandado ao Exato. E a turista fez questão de que não fossem deslado. eu estava comandado ao exato. A cena que não nos era dado... A gente estava comandado ao Exato. Mas, o 25 de terreno para mim é tão... A esquerda é que não gostam de perder o ano. Sabe o que é que foi o 25 de abril? Foi o 25 de abril. E os ministros estavam, estavam coisas porque eles iam ganhar as eleições. Em maio das eleições, tiveram 15%. Ah não, isto tem que ser uma coisa armada. Queriam conquistar Portugal, jornais, e aquele município de Alcântara. Nós éramos a Bolívia, o melhor, o melhor, o melhor. O melhor, o melhor, o melhor. O 25 de abril, o player, isso foi não deixar os comunistas assaltarem o poder. Porque eles falam dos fascistas, mas os fascistas, o Salazar Pajares, não eram bem fascistas. Ele chegou ao poder em eleições, democraticamente. Os comunistas queriam chegar ao poder em um bom postão. Lanzar-me. Até uma maneira de observador, eu não tinha uma senhora de observador. As Itaciada... As Itaciada... O secretário-geral, porque o deputado estava lá ao lado. Quem vota? Está na porta. Só tem alguém que está votando. Está na porta. Está na porta. As Itaciada, à altura, era comunista. Era diretora, estudante. Estavam irmãos estudantes. Porque os estudantes eram tudo que estavam cegos com aquilo. E hoje em dia, os jornalistas, graças a Deus, que não me ganhei. O meu irmão, o senhor Abel, eram todos do MRP. O senhor Abel, o senhor Abel, não era pior. Não era nada. O MRP Perares, eram mais à esquerda do comunismo. O senhor Abel, o senhor Abel, o senhor Abel, já é empresário. Já se converteu. Então, a Itaciada, escrevi um livro... Como é que as coisas passaram no 25 de abril? O Alvaro Pinhal nem acreditava que ia haver uma ferida. O 25 de abril não é só dos punistas. Ele é de todos os partidos. Aliás, e não se fala... O Salgueiro Maia, no 25 de novembro, estava pelos amarianos. Não estava pelos punistas. Mas isso não se fala. Falam no 25 de abril. É, ganda... Salgueiro Maia. Mas no 25 de novembro não falam nisso. Eu não sei de história. Não jogaste nada e ainda tens direito a jantar. O Alvaro Pinhal não deixa marcar gols a ninguém. Ele marca aos gols todos. Sim, sim. O Alvaro Pinhal não está por um gol. Agora, com hoje eu vou... O Alvaro Pinhal perguntou a ninguém na Escalado, o Alvaro Pinhal. O Alvaro Pinhal perguntou a ninguém na Escalado. O Alvaro Pinhal. O Alvaro Pinhal. E o Cluís Vão nos estávamos cá. O Alvaro Pinhal não está por um sete. Não. O Alvaro Pinhal. Não estou aqui. E eu faço do outro. Três, pronto. Três. Estava lá. Ele diz que eu posto o seu. Ele diz que ele guarda a rede. Mas o gajo disse que ele guarda a rede. Queres lembrar? O gajo disse que ele guarda a rede. Deixa-te estar. Estou aqui no banco. Não, não. Se o gajo não se quer escrever. Obrigado. 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 Mas agora estão abrindo as discussões para a segunda, para a segunda, assim, para a 9ª. Quem? Para isso? Mas há futebol 5. Há futebol 5 aqui. 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 Mas temos que ir para o clube. Fiquei em Youtube ... Não, tu tês o problema? Acho que eu tenho. Se eles t除em a citar na área. Vamos do ND army? Usinha a sua futebol. Há futebol. Dez vir pra lá, vai. Aham! Obrigado. 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 Gato, gato, gato Gato, gato, gato Gato. Gato, gato. Gato, gato. Gato, gato, gato Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado. 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 Toma. Boa, Marcelo. Cuida ali. Boa, Toma. Ei, ei, ei. Boa, Marcelo. Boa, Marcelo. Boa, Marcelo. Ei, Marcelo. Boa, Marcelo. Olha, rapazinho, saiu um gol, olha, é sujo, na verdadeira. Vai, 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 vai. Ah, não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. 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 Boa, Renato! Olha, olha a direita, olha a direita! Tem baita, tem baita! Boa, Renato! Boa, Renato! Boa, mais um! Boa, Renato! Boa, Renato! Boa, Boa, Renato! Toma, toma, Renato! Ah, bem grave! Tira! Boa, Boa! Boa, Boa! 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 Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Melhor! Olha a esquerda! Boa, Ben Marcelino! Boa! 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 Boa, Bernardo! Boa, Abra! Boa, Gabriel! Obrigado. 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 Boa noite. 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 Boa noite.